E eu vou escovar meu dente. Ô, mió, vou escovar o que sobrou deles. Nó? Delícia? Hum, boa de manacota? Bom dia, amiga. Bom dia, colega. Colega não, porque eu não sou empregada, né, filó? Bom dia, secretária. Filó, eu tenho um babado forte pra te contar, menina. Tá vendo? É aí que eu vou lavar a boca, que é falta de educação, conversar com os outros, com a boca suja de grande frisco. Ah, vai, Ló. Pode contar, pode contar. A dona Marlete foi conhecer o tal do Castelo de Caretas. E eu não sei, ela foi, minha filha, pra curtir lá a separação dela. Ah, cá, é verdade que o ex-marido dela tava fazendo coisa investida? Não, que nada. Ela quis ficar livre, filó. Coisa de artista, né, filó? Mas o pior tu não sabe. Ué, se você que mora com ela não me contar, como é que eu vou saber? Ela tá desconfiada que tá grávida. De qual é, marido? Ela não sabe. Não sabe. Meu Deus do Céline, coitada. Fala com ela, se ela querer fazer um teste, eu sei um bom lá do Pau Grande. Porca. Filó, ela tá uma pilha. Fiz euzinha jurar que não ia contar nada pra ninguém, né? Ainda bem que ela pode confiar no Céline, né, Val? Ah, coitado! Acordo, rezo, bota a mesa, copa o pão, tira a mesa do café, lava a roupa e brilhão. Embarra a casa, limpa os móveis, tira o pó, e a patrói reclamando e gritando. Vem, chato, filó! Eita a vida, boa! Ah, me levou a minha filhão! Você tá desempregado? Ô, coitado! Filó, faz um favor. Vai acordar o rica, que ele ficou de me levar pra loja. Fala pra ele que eu tô esperando. Ah, calma, mas eu vou falar um bom coisa, senhora. E ele foi dormir ontem, cedo, meio aburricido. O que que é, hein? Ah, sei lá, filó. No mínimo brigou com alguma namorada, sei lá. É, difícil é saber qual é delas, né? E eu tô entrando de mansinho pra não te incomodar, viu, rica? Acorda, rica. Acorda, rica. Acorda, homem. Caramba, Deus, porra. Ô, rica. Ô, rica. Acorda. Não, não é que pode, gente. Caramba, eu vou passar por cima. Que parada, viu? Quero vir acordar Pode entrar Que moça bonita Moça mulher? Qual é a gente? Fló, é você? Safado, sem bregonha Fló, faz um favor pra mim Pelo amor de Deus, não falem mulher na minha frente, vai Mas o que foi? Tá com febre? Tá doente, menino Faz outro favorzinho Fecha a porta aí Deixa eu ficar um pouco sozinho Ó, ela tá esperando, viu? Como é que você sabe? Ué, me falou? Mas a Debbie também Ela disse que não ia contar nada pra ninguém, pô Que Debbie, o quê, menino? Sua mãe tá te esperando na cozinha Tá, e agora eu já te falei mesmo Olha, Fló Eu confio em você Eu preciso te dizer uma coisa Qual? A Debbie, ela Ela tá esperando um filho meu Enquanto tá esperando Não tem nada de mal Pior na hora que é chegar O quê? A Debbie? Esperando o filho? Seu? Ai, meu Deus do céu Ó, coitado Ai, sinto tanto falta de brioche no café da manhã Ai, pega um broche da Lilia, tem tanto Bom dia Bom dia Ô, filho, bom dia Demorou pra levantar, hein? Esse defeito ele não puxou do avô, não Eu sempre levantei muito cedo pra honrar os meus compromissos Atitudes a gente toma quando levanta É E eu não abri, avô Eu sou obrigada a concordar com esta máquina obscena Seu avô sempre honrou seus compromissos E continuo honrando Eu mostrei pra você O caminho do paraíso E até hoje vivo no inferno É, é, é Inferno doce, Cláudia Ai, meu Deus do céu, sabe? O que foi, Cláudia? Perdeu a chave de novo? Ai, mamãe, quer saber de uma coisa? Vê se o sol não me enche, tá bom? Eu, hein? Eu, hein? Filão Você foi na chave por aí? E eu não vi ela e nem ela vi eu Dona Clara, eu vou no mercado, você vai querer alguma coisa? Ah, eu quero, Filó, traz um abacaxi O Ricardo vai no mercado com eu Ué, por que, Henrique? Tu nunca quis ir no mercado? É porque tem cada abacaxi, sabe? E a minha carona, posso saber? Mamãe, fica pra outro dia Ah, fica pra outro dia, fica pra outro dia, né, Rica? Você sabe o que é você ter que cuidar de uma família? Olha, você devia ser pai pra um dia saber disso, tá? E vai saber E vai saber onde a senhora colocou a chave, né? Vai saber, já percura Ó, a chave aqui, oi Está geladinha, oi Ah, Filó, para O Marlete O que é isso? Essa revista é da Dona Marlete Se é da Dona Marlete, por que que tá na sua mão? Essa revista aqui chega no domingo, ainda tá aqui na portaria? Não, peraí, aí é problema Multa de novo não, sou coelho Olha aqui, essa revista é por 704 Eu não entreguei porque o pessoal tava viajando Sei, sei A Dona Marlete é do 504 Mas a revista não é da Dona Marlete Mas você disse que é Multa por mentira Olha aqui, sou coelho, deixa eu te explicar, pelo amor de Deus Olha aqui, ó, a Dona Marlete está na fotografia da revista A revista pertence ao pessoal do 704 Curió, eu acho que eu já proibi você de ficar pensando safadeza aqui na portaria, não é? Ó, mas eu não tô pensando safadeza nenhuma, não, ó Não tem como não pensar em safadeza olhando pra essas fotos Olha, se você quer pensar em safadeza, você pega uma foto Você vai pra algum lugar, não aqui, portaria é lugar sagrado Procura um lugar reservado Fala mais alto, Bira O que seria da pátria sem o filho da mãe? Não, Bira O que seria da pátria mãe sem o filho para servi-la? Não, não, não Está muito literário Não seria melhor se eu dissesse Para servir ela? Não, não, não gostou Até já que eu e o Riga vão no mercado Valeu Oi, tá boa? Não, a minha dante, ela não vai não Ai, 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 que porra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gente, eu tenho uma pôr pra vocês aqui embaixo. Olha, sabe o que que tá acontecendo? Não, não, seu filho não está em casa. Ah, quem tá falando? Quem tá falando é aquela trouxa que foi casada com você, sabe? A mãe do seu filho. Você sabia que o Rica, ele é uma cópia autenticada de você? É, ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Não levanta a tampa do vaso, não levanta antes das dez, não lembra do meu aniversário. Ei, ei, será que vocês podiam dar um tempo, hein? Coisa, viu? Alô? Alô? Ai, tá vendo? Sempre na melhor parte ele desliga. Ô, mamãe, mamãe, a senhora sabe o que que o tonto do meu ex-marido fez? Suspendeu a mesada do tonto do filho dele. Esse irmão aí não conhecia não, hein, mãe? Ah, Rica, vai. O tonto do filho dele é você mesmo, seu tonto. Pelo amor de Deus, agora sem mesada também? É, pra você ver, minha filha, um problema nunca vem sozinho. O mulata assanhada que passa com graça, fazendo pedraça, fingida inocente, tirando o sossego da gente. O mulata assanhada... Fala, minha nega linda. Minha jabuticava madura, última azeitona de minha pizza. E eu te vou, eu bem-nira, gata-te-sa-be-la. Hum, não acha que eu sou muita areia pro teu caminhãozinho, não? Sim, mas eu faço duas viagens, minha nega. Nem trocando, caçando. Ah, minha nega, xinga. Xinga e bate nesse nego que já foi teu, que já te pertenceu. E você vai continuar sendo a minha berinjela tempera... Para! Chega de elogio. Berinjela foi a conta, viu, cara? Olha aqui. Tá sentada? Claro que não. Então vai em pé mesmo. Olha aqui. O filho da dona Cláudia, aquele garotão. Menina, ele vai ser papai. Vai ser papai. E adivinha quem é a mãe? Eu sei que você não vai acertar, vou te falar. Afiló. Quero saber dessas pessoas muito simpáticas o seguinte. Se você casaria, se você tem filhos, eu quero saber, eu preciso saber. Afinal de contas... Ah, o senhor, você não pode me dizer uma coisa? Você tem filhos? Eu não tenho filhos, não. Eu não tenho filhos, não, mas se eu tenho filhos, eu honro o meu nome e boto o meu nome dele. Tem filhos, desgraçado. Tem filhos aqui, seu filhos aqui. É isso mesmo. Tem filhos, toma seu filhos aqui. Tem filhos aqui. Há outro filho aqui, ó, há outro filho aqui, ó, tem filhos aqui. Nossa senhora! Olha o tanto de filho que ele fez em São Paulo. Eu sou foda! Eu sou foda! Eu queria ainda casar com eu na igreja. Eu queria pulinar, eu, isso que eu queria. Aqui, ó, todo o filho dele. Ó o pretinho, tem um branquinho, tem um japonêsinho. Então faz uma vitamina e toma, faz uma vitamina e toma! Esse mundo é pequeno, irmã, gente, tá doido. Zé Bruíno. Ô filho, ó. Eu tô achando que eu vou tirar, viu? Já devia ter tirado. Mas eu achei que você nunca fosse concordar em tirar o bebê. Tá falando tirar a mão de cima de eu. Sonhado, porco. O quê? Bebê? Tirar? Ó cá, para com essa bombiça. Você não vai tirar o bebê nenhum não, que Deus a castiga, viu? Ai! Sou atazida, protetora desempregada doméstica. Pode ir contando tudo. Ai, que susto, Ivão. Eu tô sendo sutil. Ih, vão parar com pouca vergonha. Aqui, Filó. Eu tô sabendo de tudo. Tu não vai contar, é? Mas euzinha já estou sabendo de tudo. O que que você vai fazer com o filho do Rica? Ah, mamadeiro, ó. É porque é de certo, né? A dona Cláudia não vai querer fazer mesmo. Tu tá atrevida, né, Filó? E você é metida, hein, Val? Espera um pouco, querida. Rica, telefone pra você. Jamais, jamais, jamais. Olha aqui, não demora que eu preciso telefonar, viu? Pra quem? É pro serviço do tempo, por acaso? Alô? Oi, Debbie. Hã? Não! Sim. Não! Debbie, olha, você precisa fazer o teste, entendeu? Inclusive, eu conheço um do pau grande. Pau Brasil, Debbie. É, 500 anos. Os índios. Faz o seguinte, vem pra cá, vem correndo aqui pra casa, que a gente estuda aqui em casa pra prova, tá? Um beijo. Poxa, até levei um susto. Tá estudando história, é, Rica? Garota, por que você não vai arrumar um namorado e para de me encher o saco? Escuta aqui, Dom Juan de Osasco. Com certeza, com certeza ele não ia me levar pra cama no primeiro dia. Que garota, eu vou dar pra você. Vá, gente, na tua cabeça, tá bom? Olha, covardinha! Não. Me dá a mão aqui, ó. Dá a mão. Já ensinei pra você. Não, não, não. Olha aquela mão. Ó. Fazer as paz, corpo de milho, corpo de milho. Fazer as paz, corpo de milho, corpo de milho. Você vai encher o bucho agora ou vai deixar pra mamar logo? Amor, você não prefere comer lá mesmo, não? Não, não, não. O meu médico diz que eu não posso ficar muitas horas sem comer. Pode servir, Filomena. Aham. E o incompetente do meu médico não diz nada quando eu fico muito tempo sem comer. O senhor tá muito velho pra comer é desse jeito. Mas nem esperaram a gente pra comer? Ah, filhinho, nós temos uma reunião muito importante no Clube dos Reformados. Sim. Pro reabastecimento de naftalina. Alto ar, hein, garoto? Seu avô vai ser homenageado. Vai ser recondecorado. Ah, coitado! E a senhora, vai com essa roupa? O que que tem uma roupa bacana dessa? Até parece-se roupa de baile, de carnaval. Amor, uma coisa. Depois lá no Clube, meu amor, a mulherada todinha vai estar assim, é, é, sofisticada como você. Ô, Rico, você não quer comer? Não, Filomena, tô sem fome. E bebê? Desculpa, desculpa. Desculpa. O que que é isso? Não, 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 não. E aí, o que que tá acontecendo com esse menino? Nada, nada, não. A senhora já comeu que chega. Não tô comendo ainda. Ah, então come mais que o doutor e mandou. Ai, meu Deus, eu tô perdido. Ah, então quando você se achar, você me avisa que eu precise fazer o exame da menina. Ô, Filó, você sabe que eu te adoro? Olha! Que que é isso, meu filho? Para de sabucar. Sabu o quê? Sabu o quê? Não vem, não. Não vem que não tem. Ah, fica aí, Titinho, que eu vou lá na portaria buscar a sua noiva, viu? Noiva? O teu cabelo não é ganésia És tão branca na cor Mas como a cor não é ganésia Vamos fazer amor Larga de bobiça, seu porco! Pra cá, você viu uma moça subir no elevador Enquanto eu desci a escada? Ah, Filó, moça aqui tá muito difícil, viu? Quem diria, hein, minha filha? Encontrou o paraíso da sua casa mesmo, hein? Foi! Foi sim! E agora eu desci aqui pra esse inferno! Viu? E eu vou lá esperar lá fora Entojado! O que você pensa que seja exatamente uma portaria? Ó, é uma porta Um balcãozinho Uma mesinha Um quadro Um telefone Um elevador Muito bem Você está tirando uma da minha cara! Não, senhor Não, senhor O senhor tá falando comigo O que tu acha que o senhor Essa aqui não é o que é de escada? Essa aqui é uma porcaria Pensa bem O regulamento O que é de escada? O que é de escada? Pode sair, pode sair Pode sair Sonhado, Ana, sai Mas, Filó, eu não posso ficar Não pode ficar Não, mas... Sai, sai, Ana, vou ver Sai Bora Cadê o meu? Ó Tá aqui Aqui Aí? É Aqui Nero Ô, meu filho O que é que tá acontecendo com você, hein? Não é nada, não, mãe Não é nada Não é nada Te conheço, rica Te conheço desde quando você tava aqui, ó Na minha barriga, tá? Ai, 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 ai Não enche, mãe Pelo amor Que enche Que maravilha Quanto glamour É Só glamour Comida, nada Ah, você via essa aqui, meu amor? Hein? Hein? Não só vi Como ouvi horas de discurso Pra cada uma delas Ah, meu amor Não seja insensível Insensível ficou meu traseiro Que eu aguentando aquela cadeira E nem consegui dormir Rica Meu neto Esta medalha é pra você Você que sempre soube honrar O nome dos franplona de Albuquerque Ô, papai É? Não viaja, vai, papai O sobrenome dele é o sobrenome do pai dele, né? Não importa O que importa é esse caráter invulnerável As coisas do mal Ô, papai O caráter também é o do pai dele É É Ih Tá vazio ainda, hein? Assumga pra pança E eu tenho outra tênica Ó, fecha os olhos Imagina a cachoeira Tá contente, Rica? Eu até gostei, mas eu... Ô, meu filho O sonho do seu avô É ter um bisneto Que siga a carreira militar Ai, 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 ai Bisneto Eu não tenho ideia de pra ser bisavó Ai, 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 ai E aí? Nada. Ai, 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 ai. Que isso? É o teste de gravidez lá do Pau Grande. E dá certo? Claro que dá, minha filha. É tira e queda. Nossa, você, hein, danada. Quem diria? Que situação, filó? A dona Cláudia tá sabendo? Não me azucrina, não, viu? Você tá prevendo a minha cabeça. E eu nem sei nem quantas pedras de anil que eu coloquei. Eu coloquei uma ou duas. Eu, hein? Eu não confio nesses testes aí. Pode confiar, minha filha. Se ficar amarelo é negativo. Se ficar bremei, é positivo. Ó. Santíssima, minha cláudia. É bremeio, é positivo. Nossa Senhora, é positivo. Olha, cláudia, cláudia, cláudia. Minha filha toda aqui, porque eu preciso dar uma notícia muito séria. Ai, meu filho, fala logo. Pelo amor de Deus, eu não quero... Gente, 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 pelo amor de Deus, me ajuda, né? Tá bom. Ô, meu filho, calma. Você sabe muito bem que eu sempre te apoiei em tudo, rica. Meu filho, você pode contar com a vovó pra o que você precisar. Qualquer hora, qualquer dia. Não, qualquer dia não. Às quintas-feiras eu não posso que eu tenho manicure. Pode contar comigo também. Aliás, eu já te dei até a maior medalha, não foi? Pra mim, você nunca valeu nada. Mas é como se fosse um irmão. Bom, eu tô esperando um filho. Você! Não, né, gente? Ela! Ela! Não! Ela! Oi, pessoal. Oi. Bom, a Debbie, ela... Grave. Grave. Mas, mamãe, eu não me conformo, mamãe. Como é que ele foi fazer isso com a gente? Calma, Cláudia. Calma, mamãe. Calma. Engravidar uma menina que é uma menina. Mas, se fosse um menino, era muito mais preocupante. Se já marcou igreja, tem que reservar a igreja. Igreja? É. Mas o senhor não acha isso um absurdo, mamãe? Me casar grávida? No tempo que você casou grávida do rica, era um absurdo. É, né, mamãe? É, né? Na sua época, então, era muito mais inconcebível, não é? Bem, seria inconcebível se eu já não tivesse concebido você. Mamãe, a senhora também? Teu pai me levou pra conhecer a trinchinha. Danadinha. Uma trincheira, avô? É. Foi ideia da sua avó? Você sabe, era muito correta. Na barraca, ela não queria de jeito nenhum. Bom, mas você acha que os pais da Debs... Ah, ficarão muito felizes quando souberem que eu posso dar ao neto deles uma brilhante carreira militar. Farta de avisar, não foi? E eu cansei de falar. Tente encapar o bico do burro com a tarde saculinha de matéria prástica. Não encapou, viu que deu, né? Mas eu não tenho problema com essas coisas, filó. Você é que nem eu? Como assim? É... Pura. É... Literalmente, na parte teórica, na parte prática, você tá falando... Isso! Você quer dizer... De... Sobe! Olha o casaquinho que eu estou fazendo pro meu bisneto. Ai, mamãe, nem me lembra, tá? Tá bom. Então, olha o casaquinho que eu estou fazendo pro seu neto. Ô, mamãe, eu já não falei pra senhora que eu não quero nem lembrar desse assunto. Hein? Fala uma coisa pra mim. A senhora acha que esse vestido aqui tá bom? É, tá. Só que parece uma... Uma cenoura que fugiu da feira. Ai, mamãe, credo, hein? A senhora não acha assim que eu fico jovem com ele? Eu não quero que meu neto, por exemplo, ache que eu já tenho idade pra ser vó dele, né? Imagina. Mas imagina, querida. Criança, a gente engana fácil. A senhora viu, mamãe? Francamente, sabe? E esse verde alface aqui, quem a senhora acha dele, ó? Eu acho que seu guarda-roupa tá parecendo uma horta. A senhora é chata, não, mamãe? Então, nada de legumes. Pronto. Vou jogar fora este vermelho beterraba, tá? Este pepino, tá bom? Esse aqui, ó, se marrou aqui, que parece não sei o quê, tá bom? Tá bom? É isso aí, gatinho. Louras querem dele, ah? Para ver quem é a verdadeira mãe. Olha lá o tromba. Sou doidinha com tromba. O leite vai coalhar. Quem é a verdadeira mãe aqui? Olha, gatinho, eu sou a verdadeira mãe de Cleide São Fabiano. Gente, as duas tá brigando pra ser mãe do menino. Ué! Cleide São Fabiano é meu filho. Olha a marca da cesárea aqui. Nossa! Cesárea dela? Supurou. Gatinho, gatinho, eu posso confirmar, isso não é marca de cesárea. Isso aqui é pindicite. Ó, a marca de cesárea é essa aqui, ó. Isso é melhor, isso é melhor. Ah, que sonhada, porra, que levantando e saia assim? Tem juízo, não? Na frente da televisão? A gente não é brincado a ver essas coisas, não, ó. Que que é isso? Ah, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Olha, eu sou eu, o trombiante embaixadinho, tá? Cabada de sonhada, safadeza. Olha, sem baixaria. Eu vou te falar uma coisa, vem cá, eu preciso te falar uma coisa. Ainda bem que tem um gatinho pra resolver as problemas. Oi, filho. Oi, mãe. Olha, eu vim trazer pra você a primeira roupinha que você usou. Rosa, mãe? Ah, filho, eu não sabia se era mulher ou homem ou é. Mas eu sabia, né? Ó, agora essa roupinha, tá? Quero que você guarde pro meu neto, tá? Vem cá. Ora, este foi o primeiro casaquinho que a sua mãe usou, eu queria dar pro meu bisneto. Quando o Biribinha nascer... Biribinha, avó? É Biribinha. Seu avô não é Bira? O Biratã, a gente não chama de Bira. Então o Nenê vai ser... Biribinha. Bom... Macau, rico. Deixa eu te falar uma coisa. Vou falar pra você que você, assim, é como se fosse um filho que eu nunca vou ter, sabe? Tô, filó. E eu, assim, a única pessoa que eu tenho na vida é meu Marco do Gerson, você sabe, né? Então eu trouxe pra você a primeira pena que ele trocou. Obrigado, filó. É pro Biribinha. Ah, não. Biribinha. Já, já, nós volta. Falei que nós voltava. Hoje está aqui comigo o homem que mais incita a curiosidade da mulher brasileira. Lombardi. É Lombardi? Zou, que linda, marida, amiga. Que mulher divina, encantadora. Tá linda, linda. Um prazer muito grande estar com você aqui, Zou. Lombardi, eu tenho, assim, algumas perguntas. Estão chegando muitos faxes. Faxes, mais faxes. Tanto faxes. Esse, por exemplo, a Roseli, do Tatuapé, quer saber se você é casado. Ah, se o Lombardi é casado, eu sou desembaraço. É casado, sim. Você é fofo, Lombardi. Eu estou tão emocionada de estar aqui com você. Eu sei que todas as minhas ouvintes gostariam de estar aqui passando a mão no seu braço como eu estou passando. Ah, Zou, chega, Zou. Escuta, no programa do Silvio você não pode mostrar a cara. Por quê? Há pouco tempo, Silvio, o Sasson falou. Nós vamos mostrar o bom do Lombardi, mas a cara, não. Gente, olha o berço que eu comprei para ele. Parece que estou vendo o Bibinha deitado em berço esplêndido. O que é isso, papai? Bira, Bira, tomou-se o remédio hoje? Ah, veja o som que eu comprei para ele. O que é isso, papai? Bira, você realmente acha que a vida é tão somente uma farda militar? Ah, meu amor, mas foi nela que você se amarrou, lembra? Tem razão. Me enrosquei no botão da tua farda quando dei por mim e já estava dentro da trincheira. Mas agora o que é isso, gente? Decidi dar o meu ursinho para o meu sobrinho. Oi, filho. Meu bem. Ó, trouxe um cafezinho para você e a Filó já está preparando o almoço, tá? Ô, o lá lá, hein? Como é bom ser pai a mãe da gente ficar tão doce, tão amável, nem parece aquela... Nem parece o quê, rica? Vem cá, meu filho. Cadê o resultado desse exame? Ué, eu joguei no vaso sanitário. O laudo médico? Não, mãe. O conteúdo do pinico. Foi a Filó mesmo que fez o exame, mãe. É que nem aquele que ela faz lá no Pau Grande, sei lá. o que, rica? Mas eu tenho certeza que a dona Cláudia está perdendo o tempo dela, porque o exame do Pau Grande é tira e queda. Ah, é? Uma vez, minha filha, mudou lá pra Bédipiranga o coronel aqui em que nasce, que veio lá na Barbacena, sabe? Construiu uma casa lá perto da fazenda do Sidinho Cavalinho que vendia ovo na feira, né? E a filha desse coronel, minha filha, vivia sanhada na cerca. Fez o teste, minha filha, não deu outro. Pra quem vivia sanhada na cerca, né? Foi fácil engravidar. É, mas o teste dela, minha filha, não deu bremeio, não. Deu roxo. Nossa! Minha nossa! É, minha filha, nasceu quatro meninos de uma vez. Ó, e esse teste de gravidez de Pau Grande é assim, minha filha, sabe o que é? Você pega a urina cuida, sabe? Joga ele no pó de beterraba serena e pega a munkada assim de sal grosso e joga pra estancar a beterraba, sabe? Menina, tô lembrando uma coisa. Foi a vá! Foi a gramada da vá que fez eu errar, menina! Eu acho que eu coloquei a minha demais! Foi, Suá. E aí? Trouxe o exame? Trouxe sim, tá aqui. Bem, eu não tive coragem de abrir ainda. Eu sou cardíaco. Ah, eu não entendo letra de médico. Chá comigo! E aí? E aí? E aí, Pedro? Fala! E aí que tá todo mundo careca de saber qual é o seu analfabeto. Deixa que eu venho! e aí? E aí? Fala, fala. E aí? É o que? É o que, Ricardo? Fala, filho. É negativo. Negativo, gente! Negativo! Negativo, meu Deus! Negativo! 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 Oh, coitada! Ló! Eu trouxe aí um presente pro seu nenenzinho. Ô, Filó! Eu tô doida pra saber, Filó! Como é que a dona Cláudia reagiu aí com a chegada do netinho? Hum, chegada daquele que não chegou e já voltou, né? E a culpa é sua! É, a culpa é sua porque foi você, sabe, que me fez, sabe, desandar aquela receita do teste. A menina não tava grávida, não? Que menina! A namorada do Rico, ó! Então quer dizer que era a namorada do Rico que tava grávida? Era que não era, né? É isso! Aquele fofoqueiro do Curió! Curió? Hum... Safado! Oh! Se o Marco do Jesse era menina, tava bom pra ele, né? Não! Ah, não! Oi, fofoqueiro! Sim? Como vai a gravidez? Minha filha, eu não tô grávida, não. Minha filha, eu continuo assim pura que nem a Virgem Santo D'Ordão. O prédio inteiro tá falando que você está grávida. O prédio, né? É. Só que nem eu, não, viu? É outra pessoa. Você vai querer saber quem é? É, claro que quero, quero. Quem, quem? A Val. A Val? Diz uma coisa aqui. Quem é o pai? O prédio todo tá falando que é o seco. Ah! Compreende o topo. Um quarto. Tchau! Ah!